Música Aí subiu, subiu a placa aqui que exibiu a placa de 5 Música A gente não, abenço, a gente não vai cair, então a gente vai cair aí, tá aí? Os panaméticos, já estão de platicão, os panaméticos, aí? Bandeira vermelha é sinal que A formação do Guedes já vai subir A placa de 15, vai virar a placa de 5 pra elas Aí a direção de prova tá tudo ok Tá tudo ok com a direção, subiu a placa de 15 Subiu a placa de 15, vai virar a placa de 5 É as piotas da categoria BXF nacional É as piotas que estão ali É a categoria BXF, é a terceira etapa da Copa Comissão Virou a placa de 15, virou a placa de 5 Mang total de 10, vem virar a placa de 15, virar a placa de 15, vai virar a placa que A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. Ela 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 vem para fechar a sua primeira roda. A primeira roda vem para fechar a sua primeira roda. Ela vem para fechar a sua primeira roda. Ela vem para fechar a sua primeira roda. Ela vem para fechar a primeira roda. Parabéns do seu pai, porra o Ney, a Patrícia também está louco, a pilota, a mala filha do meu amigo Marquinha, ela está louco.